E fala galera, beleza mano? Cara, eu gostaria de agradecer a vocês, mano, pelos 100... Pelos 1k de inscritos, eu ia falar 100, pelo 1k de inscritos, mano, cê é louco, velho. E galera, mano, eu vou gravar aqui com a galera o modo Smoke, mano. O modo Smoke aqui é muito louco, velho. Olha isso, olha isso. Caraca, hein, mano? Deixa eu diminuir o som que tá uma altura imensa aqui. Pelo menos no meu fone, tá, né? Ó, caraca, mano, Smoke, que sua merda, velho. Cê é louco, mano. Obrigado a todos aí que participaram, mano. Vou mandar salve pra geral aqui daqui a pouco. Olha isso, mano, quanto Smoke, velho. Cê é louco? Ó, ó, tem nego ali. Opa, pensou que eu não vi. No meio de tanto Smoke, né? Caraca, mano. Olha isso, velho. Não tem como o cara ver direito aqui, mano. Caraca. Cê é louco, hein, mano? Ó, vou jogar aqui. Bora ver aqui. Tem que jogar na parte onde não tem muita. Deixa eu ver aqui, ó. Caraca, eu tô... Eu tô dedando porque eu não sei o que fazer aqui. Opa, opa. Aê, moleque. Bora lá, bora lá. Cê é louco, mano. Quanto Smoke. Cê é louco. Na cara, na cara. Aê, mano. Levamos um, levamos um. Eu tô... Eu tô dedando, mano, porque eu não sei o que fazer aqui, mano. Olha quanto Smoke, velho. Cê é louco, mano. Tô vendo nada. Cê é louco. Vou tentar pegar um na faca. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, mano. Não consegui pegar o China, mano. Caraca, moleque. Deixa eu ver aqui. Eu vou jogar na parte onde não tem. Aqui, ó. Aqui não tem, não. Cê é louco, hein. Ó. Caraca, eu não tô vendo nada. Achei, achei. Vem, 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 vem. Aê, moleque. Varado. Caramba, mano. Deixa eu ver aqui quanto eu tô. 4 barra 4, velho. O time deles estão ganhando lá. Bora lá. Vou arrumar Smoke pra... Ali, ali, ali. Caraca, vai, 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 vai. Cê é louco, mano. Ó. Opa, Red Shot. Vamos, vamos que vamos. Cadê, mano? Tiro não acertou, mano. Caraca, moleque. Cê é louco, mano. Olha isso, velho. Caraca, moleque. Só vai, mano. Só vai, só vai. Deixa eu ver aqui. Aonde, 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 aonde. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Ó, tô dedando, mano. Porque eu não sei... Eu não sei o que fazer. Aí eu tô dedando. Pensei que era a ca... A ca soberana, mano. Cê é louco? Vai, leva todo mundo. Ai, moleque. Só vai, mano. Deixa eu ver se eu acho o nego aqui. Ó, aqui não pode se malocar aqui, mano. Pode se malocar aqui, galera. Caraca, mano. Vai. Pera aí. Eu vou tentar pegar um na faca, mano. Vou tentar pegar um na faca. Tutorial de como pegar um na faca. Deixa eu ver aqui, ó. Uma Smoke aqui. Bora. Bora, bora, bora. Vamos que vamos. O cara fica assim, ó. Ó, ó. Caraca, pega o paladino. Caraca. Deixa eu ver, mano. Tenta. Cadê ele? Cadê? Cadê? Cadê, mano? Aê, mano. Levamos, levamos, levamos o paladino, mano. Levamos o paladino aí na faca. Pode se malocar aqui, mano. Os caras tão sem se malocar aqui, velho. Cê é louco? Os caras tentando pegar a costa, mano. Cê é louco? Deixa eu ver aqui. Cadê? Caraca, vamos invadir a base dos caras. Deixa eu ver se tem nego por aqui. Deixa eu ver, mano. Cadê, mano? Os caras tão faltando esmocar, velho. Eu também não morri até agora. Ah, moleque. Só vai. Peraí. Ah, não consegui. Não consegui. Vamos lá, ó. Cadê? Ah, mano. Morri, velho. Vamos que vamos, ó. Nosso time tá ganhando aqui, mano. Deixa eu ver aqui onde eu vou esmocar aqui agora. Vou esmocar pra lá. Vou esmocar pra lá. Vou esmocar pra lá. O nível do cara tava, mano. Cê é louco, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aê, aê. De boa. Modo Bob Marley aqui no CF Mobile, mano. Vai, mano. Morre, desgraça. Deixa eu ver aqui. Opa. Vinega aqui, vinega aqui, vinega aqui. Pega na faca. Pega na faca. Leva o cheiro na faca. Leva o cheiro. Aqui, ó. Moblisside, mano. Caraca, mano. Perdemos, velho. Perdemos, mano. Ó os caras, mano. Pelo menos não morri na faca, velho. Caramba, mano. Galera, eu gostaria de agradecer muito a vocês pelo um cad inscrito, mano. Eu agradeço muito mesmo, de coração, a cada um de vocês, velho. Obrigado mesmo, mano. Muito obrigado, velho. Sinceramente, muito obrigado. Salve aqui pra galera, tá, mano? Deixa eu ver aqui, ó. Tá carregando aqui. Tá carregando. Beleza. Ó. Ó. Bagul bugou aqui. Bagul bugou, mano. Aqui, ó. Um salve pro Lucas Churi. Lucas Churi do clã Isnice, mano. O VS Crossfire A V, tá, mano. O Master Pro, velho. O LND Luiz. Salve aí, mano. Ó o cara com a... Do nosso clã também, mano. Veio uma galera do nosso clã, mano. O Keké1846. O China, mano. Quem não sabe o China aí. É o Mobile Insider, tá, mano? O cara é o dono do Mobile Insider, que é o canal aí. Vai tá na descrição o canal dele. O PaladinoDGC7. E pro João Felipe, mano. Salve aí pra galera, tá, mano? Galera do clã Isnice, mano. Bom, agora eu vou dar uma roletada aqui. Bora ver o que eu vou ganhar, beleza? Olha só. Olha o diamante que eu tenho ali, tá? Eu tô sendo boa de fazer isso. Mas eu vou fazer, mano. Beleza. Bora lá. Caraca, mano. Nossa, mano. Não sei se eu faço isso. Tem que ver algum bom, mano. Tem que ver algum bom. Porque... Na moral. Vamos lá. Ah, não, mano. Não acredito que veio isso, velho. Não acredito que veio isto, mano. Caraca, mano. Bom. É isso aí, né? Fazer o quê? Próxima roletada aí vai ser... 530 diamantes. Bora juntar 530 diamantes aí. Pra fazer a próxima roletada. É isso aí, galera. Tomara que dessa vez eu ganhe pelo menos a Nikita. É, moleque. Caraca, mano. Falta um, mano. Caraca, moleque. 100, mano. 100, velho. Cê é louco, mano. Caraca, não. Nossa. Nossa, meu Deus. E fala, galera. Beleza, mano? O Blu Master Gamer trazendo pra vocês mais um vídeo, mano. E é rapidão, velho. Cara, eu gostaria de agradecer muito a vocês pelos 1k de inscrito, mano. Velho, sinceramente, mano. Eu fiquei muito feliz na hora, mano. Eu fiquei sem palavras, mano. Eu agradeço muito de coração a vocês, mano. E rumo a 2k de inscrito, mano. Vamos alcançar aí, tá, mano? Caraca, mano. Mais uma meta conquistada. É isso aí, velho. Tamo junto. Muito obrigado a você que compartilhou o canal, mano. Deu like esse tempo todo. Que me acompanha esse tempo todo, mano. É isso aí, velho. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau, tchau. Obrigado.